Como se tornar referência na cardiologia e trabalhar para fazer a diferença na vida das pessoas? Como trabalhar para reduzir a morte por doença cardiovascular, disseminar conhecimento, inovação, tecnologia e contribuir para o crescimento e atualização de profissionais de todo o Brasil? Assim é a SOSESP. Há mais de 40 anos se dedica à promoção da saúde, produção científica, aulas, cursos práticos e congressos. Uma sociedade criada para a união dos cardiologistas e profissionais de saúde, para gerar conhecimento e compartilhar experiências. Plantada em um terreno fértil, por grandes destaques da cardiologia paulista, que representam o pioneirismo e desenvolvimento da cardiologia no Brasil e no mundo. Localizada no coração de São Paulo, possui um centro de treinamento moderno, credenciado ao American Heart, que treina e capacita muitos profissionais para assistência em situações de emergência. Um congresso gigante, um dos maiores da América Latina. Três dias de programação dedicada à atualização profissional e oficinas práticas, em um formato para garantir a sua atenção. Tudo conduzido por palestrantes e profissionais de destaque nacional e internacional. Junte-se a nós, mais de 8 mil associados, com muito orgulho, ser SOSESP. Junte-se a nós, mais de 8 mil associados, com muito orgulho, ser SOSESP.